Oi pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para o segundo dia da dieta do ovo. Bora lá que eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer. Está dando 19 horas, não foi proposital, porque eu acordei tarde, então está dando 19 horas de jejum. E eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer agora. Olha pessoas, isso daqui é abobrinha, frita, ovinho, dois ovinhos fritos na banha, tudo frito hoje, gente. Mas com azeite e banha, tá? E isso daqui é almeirão, tá pessoas? Almeirão fritinho. Hoje as saladas e os legumes vai ser isso daqui e o ovo. Tá bom? Então bora lá papar. Voltamos e agora bora tomar um cafezinho. Pessoas, eu não falei para vocês, mas café, chá, está liberado, tá bom? E ele está com um pinguinho de adoçante porque está muito amargo e eu não suporto. Como a gente ainda está de janela aberta, tudo bem colocar um pouquinho de adoçante, tá pessoas? Quando eu estou em jejum, eu não coloco adoçante. Olha esse cabelo, ai meu Deus. Mas então é isso, tá? Eu vou tomar agora, esse café ele foi passado com canela, tá pessoas? E é isso, para de falar pessoas. Eu estou diminuindo, tá? Eu estou tentando diminuir, vou parar. Oi! Voltamos. E agora para fechar, para finalizar nossas comidinhas, eu fiz aqui uma gororobinha. Eu piquei ovo cozido, com tomate, coloquei pimenta do reino, um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite. É isso que eu vou ocupar agora. Pessoas, me desculpem que eu estou indo embora da igreja. Nós estamos a pé porque eu já falei para vocês que é bem pertinho. E vai demorar um pouco o vídeo. Com certeza vocês já estão vendo agora, mas saiu tarde. Então me desculpem por isso. Certo pessoas? Ai meu Deus, 100 pessoas. Como eu sei que vocês queriam saber muito o peso e eu não vou falar sobre ele agora, só no final ou só no final de semana. Eu vou mostrar para vocês o corpo, que como eu disse para vocês, ainda continua igual o de 82.8. Então eu vou mostrar para vocês na calça. Essa calça, que é a roupa que eu estou usando agora, ela está larga. E ela é o 48 com laica. Eu vou mostrar para vocês e para vocês verem que ainda continua tudo igual. Mas o peso na balança está mais, por causa que a minha barriga ainda está inchada. E claro, eu estou naquela semana que as unhas ficam meio prejudicadas, sabe? Então, óbvio que talvez o meu inchaço ainda vá continuar. Mas o peso já está voltando para o lugar e o corpo ainda está igual. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então bora lá ver. Olha, a calça continua larga. Olha isso. Ó. Está vendo, pessoas? Olha lá. Larga, larga em tudo, olha. Está vendo aqui? E, tipo, a barriga já está voltando já. Ainda está... Olha, gente. Está vendo? Mas já está voltando já. Só estou mostrando para vocês que tudo continua como estava, olha. Largo. Certo, pessoas? Olha. Então, gente. Olha, eu estou suando como vocês. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas aqui está, tipo, 30 graus. 30 graus. Então, eu queria mandar um beijinho para Mayara Favá, Favá-cho ou Favá-co. Então, eu não sei dizer, mas eu vou mandar um beijo para ela. E mandar um beijo para Darlene Novaes de Mucu-G, Chapada Diamantina, Bahia. Então, o que eu quero dizer para vocês? Como sempre, gente. Não desistam. A gente tem um propósito. Eu sei que vocês também têm. De chegar no nosso peso ideal, não é mesmo? Então, a gente não pode desistir. Como eu disse para vocês, Deus me dá forças e vocês também. Por vocês, eu tento fazer o mais certo possível para obter um resultado. Mas, como sempre, eu falei no outro vídeo. Não fiquem focados na balança, tá, pessoas? Como eu disse, mostrei para vocês no espelho. Para mim, ainda está tudo normal. Mas, me sinto, sim, um pouco mais inchada e tal. Por isso que até mostra o peso na balança. Vou contar para vocês no final, tá bom? Então, não se desesperem para as pessoas que querem saber. Ai, gente, deixa eu fazer assim que eu estou meio morrendo. O que eu ia contar para vocês também? Ah, tá. Por que eu não fiz o desafio que eu tinha combinado com vocês? Que eu ia fazer o desafio dos 5 reais. Que vocês me pediram para fazer o desafio fitness. Eu não fiz porque, primeiro, que eu queria fazer a dieta do ovo. Para dar uma desinchada um pouco mais rápido na retenção de líquido. Segundo, porque eu tinha verduras em casa. Alface, tomate e tinha também couve. Se eu fizesse o desafio dos 5 reais, como eu tenho que comprar todos os dias. Essas umas que eu já tinha em casa iriam estragar. Entendeu, pessoas? Então, ai eu resolvi fazer a dieta do ovo. Porque eu também tinha bastante ovinho em casa. Tenho um pouco ainda. Então, vamos fazer. Eu estou fazendo uma limpeza na minha geladeira. Para depois a gente fazer o desafio lá dos 5 reais fitness. Tá, pessoas? Que vocês escolheram. Que eu falei para vocês. Ou normal. Que seria uma RA ou fitness. Vocês preferiram um fitness. Então, quando tudo isso acabar. Eu venho e conto para vocês. Talvez na semana que vem e tal. Mas eu vou avisando vocês, tá bom? E vai ser até legal também. Porque com pouco valor a gente vai conseguir se alimentar. Não é passar fome não, tá? A gente só vai ter que procurar. E ver os alimentos que a gente vai conseguir. Certo? E com os alimentos que a gente conseguir. Ai a gente se enche o búcio. Como é fitness, né gente? Ou esse é o búcio de alface. O búcio de tomate, né? Mas é isso, tá pessoas? A gente vai conversando. No decorrer da semana. E é isso. Mas o peso já vou avisando que está voltando já aos poucos. A retenção de líquido está baixando. Só não sei se eu vou conseguir chegar no 82.8. É lógico que em algum momento a gente vai conseguir. Porque a gente vai permanecer na caminhada, na luta. De perca de peso. Só não sei se essa semana eu já chego no 82.8. Tá pessoas? Desculpa pelo pessoas. Mas me relevem por favor. Eu estou tentando. Mas quando eu penso em não falar pessoas. Eu já falei. Então é isso. Beijo, beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Se inscreve no canal. Deixe seu gostei. E até a próxima. E até a próxima.